Nesta geração dos 20 e tais, que estão cada vez mais longe daquilo que é a política, daquilo que são os partidos, e não lhes vejo grande interesse, acho que não têm nada a ver, não chegam, porque os nossos políticos também não chegam a estas gerações, quer dizer, porque também não têm como comunicar com eles, ainda não perceberam como é que vão comunicar com eles, se calhar já perceberam, mas porque tem que haver um canal de comunicação com estas gerações, é preciso que haja mentalidades, que as mentalidades se mudem também e que os nossos políticos também tenham essa noção de que se não chegam com a sua mensagem, cada vez estas gerações são despolitizadas muito rapidamente e, de facto, o que é que vai ser o futuro do país, do país e não só, daqui para a frente, quem é que vai escolher o quê, quem é que vai votar, porque as pessoas mais novas não, se votarem, para quê? Acham que é uma coisa para os pais e para os avós, não é uma coisa para eles e isso também não sei como é que se muda. Agora, tem que se mudar essa ideia, estas novas gerações têm que ser um bocadinho mais empurradas para perceberem o que é que é a política e que todos eles têm que fazer parte da política de um país.